Você consegue outro microfone aqui, pessoal? E a gente quer fazer uma homenagem pra nossa avó Joana Que todo evento, toda festa que tinha, toda reunião de família A nossa avó pedia pra gente cantar essa música E ela sempre se emocionava muito Porque quem conhece, conhecia, né? E sabe da nossa avó Ela era uma pessoa muito religiosa Ela era muito devota de Nossa Senhora Então essa música, ela sempre gostava muito de ouvir E sempre pedia Então a gente vai fazer essa homenagem pra ela Pai, eu quero te amar Tocar o seu coração E me derramar Aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que eu sou E a ti em ter a glória Aleluia 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 A ti eu canto glória e aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Pai, eu preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração E esconder nos teus braços Ó Deus Toda minha alma deseja a ti Junto com os anjos cantarei Fai santo, exaltado Aleluia 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 Aleluia